Ingrid Oliveira Bueno da Silva na última segunda-feira que foi assassinada a facadas durante uma partida de videogame nesta casa em Pirituba, na zona norte da capital paulista Vizinhos do assassino, confesso, ainda procuram maneiras para digerir tudo o que aconteceu Mas por que você fez isso? Isso? Por que quis? Sim Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo Hoje vamos comentar sobre um caso que chocou a internet um caso envolvendo dois jovens, uma morte hedionda e explicações ali justificativas bem questionáveis, bem enigmáticas e misteriosas Antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado se inscreve nesse canal, curte e compartilhe os nossos vídeos Vamos então ao caso envolvendo os jovens Guilherme e, como era conhecida na internet, Sol Ambos eram parceiros, por assim dizer, de um tipo de jogo online Já tinham jogado várias vezes juntos Se conheciam bastante virtualmente Inclusive foi noticiado pela mídia que Guilherme, um estudante de 18 anos teria convidado já a Sol, de 19 anos, para ir até a casa dele onde ela já teria ido uma vez ter inclusive conhecido a família de Guilherme todos teriam inclusive comido esfirras, teriam virado amigos, teriam conversado ali mas o pior ainda estava por vir Guilherme teria marcado um segundo encontro com Sol Esse encontro aconteceria na casa dele onde ela então se juntaria com ele para jogar jogos online A jovem foi até a casa dele num dia em que ela estaria de alta médica teria ele recebido um atestado médico Em determinado momento, quando a casa se encontrava sozinha os familiares de Guilherme não estavam no local ele então, utilizando uma espada e uma faca assassinou a jovem Como se não bastasse isso chamar bastante atenção o que aconteceu em seguida foi ainda mais esquisito Ele filmou o momento ali do corpo da jovem ensanguentado divulgou esse vídeo em redes sociais inclusive gravou um outro vídeo após isso dizendo que não era montagem o que tinha acontecido que de fato ele havia matado a garota inclusive vale lembrar que ele disse tudo isso aos risos No ato da prisão, Guilherme confessou à polícia que havia planejado tudo há duas semanas E outro fato ainda mais chocante é que depois de matar a Ingrid, a Sol ele começou a divulgar esse vídeo dizendo olha, matei ela mesmo, não é tinta não, eu matei mesmo e eu estou aí com um livro, se vocês puderem divulgar o meu livro ele teria escrito um livro com cerca de 50 páginas isso que foi noticiado e esse livro teria pensamentos ali segundo a mídia de ódio e violência e é aqui que entra a nossa análise de hoje lembrando a vocês que eu não sou psicólogo não vou fazer análises psicológicas vou apenas comentar esse caso do ponto de vista da linguagem corporal e de pesquisadores no campo como por exemplo Joy Navarro, Tim Larkin e Pamela Meyer então é o primeiro ponto que entra pra gente se você observar o vídeo dele sendo preso o que a gente consegue concluir ali é que ele exibe várias vezes micro expressões de felicidade genuína e também exibe expressões de desprezo caracterizadas pela assimetria no canto dos lábios partindo disso, a gente pode colocar em pauta um questionamento que é muito feito popularmente as pessoas falam que psicopatas não têm emoções já comentei sobre isso num vídeo aqui no canal também inclusive você pode pesquisar esse vídeo aqui no card se você quiser mas basicamente o que alguns pesquisadores defendem é que psicopatas não têm empatia eles não conseguem se colocar no lugar de outra pessoa porém eles sentem emoções com a grande diferença de que as emoções deles são sempre voltadas para os objetivos pessoais para os gostos pessoais e sempre para eles tudo é para eles portanto, dá para ver nesse vídeo que ele está sim expressando felicidade genuína está expressando desprezo que é a sensação de superioridade ou seja, ele está reagindo emocionalmente a tudo que está acontecendo a todo momento que ele está tendo ali toda a atenção que ele está tendo está se colocando ali de forma bem superior ou seja, está reagindo emocionalmente é um estímulo totalmente desumano ele está reagindo positivamente com sensações de superioridade por ter tirado a vida de uma jovem mas ainda assim é uma reação emocional e também vale lembrar que esse comportamento de superioridade não é novidade no livro Emotions Review do Paul Ekman ele já fala sobre a sensação de desprezo que algumas pessoas têm quando se acham ali no conceito de superioridade e aí tudo entra nisso a postura aqui estufada a expressão de desprezo que vocês podem ver que é basicamente a mesma postura a mesma linguagem corporal do Guilherme quando ele é preso é o prêmio dele naquele momento e aí você poderia se questionar por que esse tipo de pessoa se sente feliz? no livro Dangerous Personalities de Oye Navarro e também no livro Man Violence is the Answer de Tim Larkin ambos comentam sobre a sensação de se sentir ali de ser um deus que muitas vezes esse tipo de assassinos psicopatas podem acabar experienciando basicamente o seguinte quando eles conseguem perceber que eles estão controlando a vida de outra pessoa a vida de outra pessoa passa pela mão deles pelo julgamento deles é muito comum que eles sintam a sensação como se fossem deuses por isso que eles acabam expressando uma linguagem corporal uma linguagem verbal de superioridade você vê que ele fala minha consciência está totalmente apta ele responde para o policial quando é questionado ali sobre o que ele fez ou seja sim eles podem gostar podem se sentir felizes pela sensação ali na cabeça deles de se sentirem como deuses eu separei algumas perguntas para a gente fazer aqui para uma profissional na área a psicóloga doutora Rosângela vamos ver então a visão de uma psicóloga perita criminal sobre todo esse caso envolvendo o Guilherme e a Sol acompanha as perguntas aí com a gente quando o Guilherme justifica por que matou Sol ele diz frases enigmáticas como ela cruzou o meu caminho ela sabia que ia morrer o que pode significar esse tipo de frase misteriosa enigmática na sua visão o Guilherme poderia vir a ser classificado como um psicopata por um laudo psicológico Oi Vitor então respondendo as questões que você passou para mim olha para a gente fazer um diagnóstico um psicodiagnóstico só essas informações que a mídia passou não são suficientes para a gente fechar o perfil de um criminoso ou fazer qualquer tipo de psicodiagnóstico não necessariamente de um criminoso falta muita informação porque uma das coisas primordiais para você levantar e subsidiar um psicodiagnóstico é a anamnese que é aquela entrevista super detalhada onde você levanta absolutamente todos os dados do indivíduo desde a época da gestação então você precisa ter acesso a família a mãe a histórico de vida histórico escolar amigos colegas trabalho mas você tem que procurar cercar todos os segmentos da vida daquela pessoa até para checar se o discurso dele corresponde realmente à realidade então assim o que nós temos a grosso modo só com esse material que você levantou para mim também ele confessa o crime eu confesso não tem dúvida com relação a isso ele tem essa necessidade de confessar a gente pode ver um lado meio narcisista dele não eu fiz eu matei eu bolei eu criei e a gente tem duas vertentes nós temos aí a possibilidade de ser um psicopata que está criando toda essa justificativa para matar porque na realidade o fulcro dele o objetivo era matar muito provavelmente por diversão mas ele quer criar toda uma história para justificar isso ele fala eu matei para eu me divertir para eu me sentir dissatisfeito ele sabe que esse tipo de discurso choca as pessoas e ele quer ganhar a simpatia dos que estão ao redor da polícia de quem vai examiná-lo nós temos essa possibilidade poderia ser um psicopata? sim mas eu não tenho elementos suficientes para poder afirmar isso ele provavelmente se ele for um psicopata não foi o primeiro ato de violência por isso que a gente tem que investigar se já não ocorreu na família outro tipo de violência não necessariamente é morte mas agressão agressão contra animais como é que é a relação dele com os animais um psicopata ele começa com o que é mais frágil e próximo dele são os animais daí a gente tem possibilidade de ver essa parte da empatia dele com relação a qualquer outro ser vivente não precisa ser ser humano pode ser os animais mas também nós podemos ter um caso de um esquizofrênico paranoide uma esquizofrenia paranoide desculpa o termo mais correto uma esquizofrenia paranoide que realmente ele acredita nessa missão que ele tem nesse tipo de interferência que ela criou isso é muito característico da paranoia para ele ele se coloca como aquele indivíduo que tem essa missão que foi delegada a ele por um sabe por Deus por um ser superior ou qualquer outra figura que ele crie apesar de serem de etiologias totalmente diferentes a psicopatia da esquizofrenia a gente poderia ter um dos dois então essa aparente frieza dele seria o embotamento afetivo daí a necessidade da gente ser muito criterioso e identificar corretamente então só com essa informação eu não posso dizer que ele é um psicopata ou não ou um esquizofrênico e essa afirmação que o Guilherme tinha nesse livro que ele escreveu nessas 50 páginas ele dizia que tinha uma missão que era um soldado de um exército que ia lutar de forma sigilosa ele Guilherme acredita mesmo que tem uma missão como que você vê essa afirmação dele o esquizofrênico se for uma esquizofrenia paranoide que parece ser a dele a intenção dele é matar ele não quer ficar com a vítima ele não quer torturar ele não quer prolongar isso e a gente observa por esse relato aí que ele foi muito preciso eu tinha essa missão que era matar essa menina então qualquer coisa que ela falasse ali qualquer atitude que ela tomasse ele já iria incorporar isso serviria incorporar no discurso dele serviria de justificativa e o objetivo final dele é matar então você percebeu que ele não ficou com a vítima foi tudo muito rápido este já é um ponto que nós deveríamos considerar no caso de uma esquizofrenia o psicopata ele quer sempre prolongar o prazer dele realmente ele tem todas as características de alguém que possui uma psicopatologia não foi crime de ocasião não foi passional ele foi planejado isso tanto o esquizofrênico quanto o psicopata faz com perfeição vai encontrar elementos para diferenciar e chegar num diagnóstico preciso então esse discurso é uma missão ela não quis colaborar ela veio para interferir no meu trabalho tanto um psicopata experiente pode criar até para se passar para um doente mental um esquizofrênico e ganhar a simpatia ou a admiração seja lá o que ele queira como pode ser efetivamente derivado da esquizofrenia só esta informação não é suficiente porque a mídia também ela tem um filtro então já foi o delegado que passou essa história ou foi a mãe ou foi fulano aí o repórter já é um filtro e ele não tem esse preparo técnico para avaliar então a gente não sabe se foi exatamente assim que aconteceu a cena do crime também é muito importante a gente avaliar e ajuda na hora de você diferenciar principalmente nessa linha do criminal profile a cena do crime é fundamental tudo que existe na cena e no corpo a localização dos ferimentos se esses ferimentos são superficiais se a maioria é superficial se os superficiais são profundos se logo de início primeiros ferimentos já levaram a vítima a morte e ele continuou se houve algum tipo de defesa da parte dela se foi um ataque surpresa ele se valeu da surpresa para ela não se defender então é analisar o laudo necroscópico ou examinar esse corpo fazer o exame perinecroscópico no local pelo jeito ela permaneceu no local o resgate foi chamado mas já constataram a morte difícil 19 facadas alguém sobreviver então veja como esses detalhes todos são importantes e a cena em si e o cadáver inserido naquela cena a gente tem que estabelecer nexo causal entre o que nós encontramos no corpo com tudo com todos os demais vestígios do local e com isso a cena do crime é uma fonte importantíssima na hora de você estabelecer esse perfil criminal então falta esse elemento importante falta essa anamnese é uma entrevista técnica realmente por alguém preparado que já vai observar todos esses detalhes faltam instrumentos por exemplo até a tua análise também desses pequenos detalhes na expressão no modo de falar na maneira de contar na postura no olhar que ele enfatiza na hora de passar essa história todos são elementos importantíssimos pra gente chegar nesse diagnóstico então nós estamos diante de um caso que pode ser as duas coisas mas eu não tenho elementos suficientes pra neste momento falar pra você não, realmente ele é um psicopata que está criando essa história o que a gente já observa que existe o narcisismo mas esse narcisismo pode tanto aparecer na esquizofrenia na psicopatia na dependência uma série de psicopatologias não é característica exclusiva só do psicopata muito obrigado pela participação doutora obrigado mesmo inclusive pessoal quem quiser acompanhar ela as redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo pode seguir lá é um trabalho de muita qualidade bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui eu espero que tenha dado pra dar alguns insights pra vocês vocês possam ter compreendido mais coisa sobre o mundo criminal e sobre o mundo não verbal se você gostou desse vídeo se inscreve aqui nesse canal curte, compartilha comenta quais casos você quer ver analisado aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e a gente se vê e aí o próximo vídeo Obrigado.